A Luz dos Olhos Teus A Luz dos Olhos Teus A Luz dos Olhos Teus Quando A Luz dos Olhos Teus A Luz dos Olhos Teus Que a Luz dos Olhos Meus já não pode esperar Quero a Luz dos Olhos Meus A Luz dos Olhos Teus Precisa se casar Precisa se casar Precisa se casar Obrigado.